O que vai acontecer na igreja em julho? Gente, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nacional de Fátima e na Capela da Sagrada Face. Olha, julho tem muita coisa acontecendo aqui na Capela da Sagrada Face, a paróquia das igrejas domésticas. Não perca a nossa programação. Agora, no dia 29 de junho, às 8 da noite, 20 horas, Confissão Espiritual. No dia 1 de julho, 20 horas, Festa do Preciosíssimo Sangue de Jesus. No dia 2 de julho, 20 horas, Sexta-feira, Sagrado Coração. A devoção ao Sagrado Coração das nove primeiras Sextas-feiras. Essa aí é a primeira Sexta. Vamos começar a devoção como fizemos no ano passado. No dia 3 de julho, às 20 horas, começa a devoção do Imaculado Coração de Nossa Senhora. São cinco sábados que ela pediu. Esse aqui é o primeiro. No dia 7 de julho, às 6 horas da manhã, começa o primeiro dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. Dia 8 de julho, às 20 horas, Adoração à Sagrada Face. Vai ser a primeira vez que nós vamos fazer a Hora Santa com você, que é ao vivo, justamente na Capela da Sagrada Face. É uma quinta-feira. No dia 10 de julho, às 20 horas, Festa da Beata Irmã Maria de São Pedro. Ela via Jesus e foi para ela que Jesus pediu que fizesse a cruz da Sagrada Face. Importantíssima justamente nas profecias que Jesus fez para ela, nas revelações e também para a devoção da Sagrada Face. Graças a ela, a devoção à Sagrada Face pegou fogo na Europa naquela época, se espalhou por todos os cantos, chegando até as Américas. Também no dia 16 de julho, às 20 horas, Festa de Nossa Senhora do Carmo. Teremos a imposição do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Então, se você não tem ainda o escapulário, providencie o seu. Nós temos aí a venda lá na loja da TV Nossa Senhora de Fátima. O livrinho do escapulário vem junto com o escapulário de pano. Aí, no dia 17 de julho, às 6 horas da manhã, começa a novena de Santa Ana em São Joaquim. Dia 19 de julho, às 20 horas, vai ser a nossa primeira segunda-feira dedicada às almas do purgatório. Daqui para frente, a Capela da Sagrada Face, todo mês, vai ter um dia de adoração, uma quinta-feira de adoração à Sagrada Face, em reparação às ofensas que Jesus sofre, também pedindo as graças que a gente precisa. E vai ter também, daqui para frente, uma segunda-feira por mês para as almas do purgatório, para que a gente reze por elas e também peça a intercessão delas por nós. Dia 23 de julho, às 20 horas, Festa de Santa Brígida. Santa Brígida também recebeu várias mensagens de Jesus. Jesus mostrou para ela o inferno, mostrou para ela o purgatório, mostrou para ela vários julgamentos, como que acontece o julgamento das almas. Então, é importante. Ela realmente é uma santa muito especial aqui para nós, da verdadeira igreja. Dia 25 de julho, às 9 horas da manhã, encontro com São Tiago Maior. São Tiago do Caminho de Compostela. Importantíssima devoção também. E no dia 26 de julho, às 20 horas, Festa de Santa Ana. Não acabou, tá? Não acabou, não. Porque todo domingo, às 9 horas da manhã, tem encontro com Jesus, com comunhão espiritual. E toda terça-feira, às 20 horas, tem terço da Sagrada Face. Olha, no site da Capela da Sagrada Face, você consegue pegar essa programação que eu acabei de falar para você aqui, justamente para você ir consultando, tá bom? Então, participe. Você que é igreja verdadeira, seu lugar é aqui, na Capela da Sagrada Face, a paróquia das igrejas domésticas. Uma paróquia de leigos para leigos. Foi assim que Nosso Senhor quis. Aqui não tem padre infiltrado, não. Aqui tem o sumo sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana de 2 mil anos, Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses tempos que são os últimos. Nesses tempos que são os tempos do Apocalipse. Então, vem com a gente participar. Eu espero você ao vivo no canal Capela da Sagrada Face. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Capela da Sagrada Face, a paróquia das igrejas domésticas. Paz e bem.